Opa pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Mirada, pra quem não me conhece, e esse é mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou gravar mesmo com o telefone, isso precisa me dar preguiça de comprar, de pegar a câmera. Provavelmente eu vou gravar com a câmera, eu sou preguiçoso. Eu tenho que fechar a porta, vou fechar a porta e vou explicar o que eu vou fazer hoje. Hoje, vocês já estavam vendo o título? Hoje eu resolvi comprar um telefone pra minha mãe, isso porque eu consegui ganhar algum dinheirinho e eu consegui fazer algumas coisas que eu nunca pensei que ia fazer com a idade que eu tenho. Então hoje eu resolvi comprar outro telefone pra minha mãe. Minha mãe tá com esse telefone aqui, tá com esse telefone. Mais de 5 anos e nunca teve um telefone digital. Então eu quero muito lhe dar esse telefone, isso porque é sempre uma meta dar uma coisa pra ela. Então é isso aí, tô muito feliz, sério, tô feliz. Olha, meu, muito, mas muito obrigado. Eu tô cansado de vos agradecer, tô cansado de vir realmente vir aqui falar muito obrigado. Vocês não sabem o quanto eu sou feliz por ter vocês na minha vida. Vocês que estão fazendo isso acontecer, então eu queria muito agradecer, muito obrigado. Eu sei que eu lembro, mas eu lavo essa mão, não gravei, só comecei agora. É sério? Eu tenho coisas. Mas eu gostei desse aqui. Esse aqui vai estar simpado. 130 mil, 130 mil, 130 mil, 130 mil, 130 mil. Eu também não quero comprar as pequenas assim, tá vendo? Esse assim não dá, tipo esse aqui. Bem vira. Esse aqui. Esse é 70 mil já. Esse tá sim, viu? Esse é Samsung. De preferência, tipo, vocês escolheram a marca, tá vendo? Hum. Até para o momento vai aparecer. Esse é o local, tem feito de qualidade, mas vai gastar mais 100 mil. Eu acho que eu vou pegar mesmo esse aqui, que tá aqui. Esse Nokia, de 62. De um de GHDI RAM e de 43 de RAM. E meu menino, coca. De comprar. Um telefone. Eu estou bastante feliz, sério. Muito obrigado a todos vocês que me ajudaram a comprar o telefone. Olá, pessoal, pessoal. Olha, cheguei aqui agora em casa. Boa, cara. Vocês estão vendo, meu irmão. Eu estou na minha casa, mas tenho que falar que cheguei na minha casa. Estou muito, mas muito feliz. Conseguimos comprar o que nós fomos comprar. E era o quê? Que ele gosta de gamizinha. Ela ainda não está aqui em casa. Depois que ela chegar, eu vou dar o telefone para ela. Ela não sabe o que eu comprei hoje. Ela estava muito mal. E o telefone se desligava sozinho. Você acredita nisso? O telefone se desligava sozinho. Vocês é que me ajudaram a comprar esse telefone. Então, me dão mais dinheiro para eu começar a comprar coisas aqui em casa. Ela nunca teve telefone digital. Tipo, nunca. Então, eu estou feliz. Está mexer, está mexer, está mexer. Mexer. Minha mãe não tem reação. Minha mãe, você lhe dá e fala, toma. Tá bom, já. Tá bom, obrigado. Tente chorar para dar emoção no vídeo. Vou lhe dar. Chora. Não vou chorar. Vou receber o telefone. Talvez vai ter pessoas que vão falar. Ah, mas por que você tem um telefone e compraste no... Meu. Suau. O que suau. Oh. O que suau. Eu comprei esse telefone porque eu achei barato. E achei, tipo, melhor para quem nunca teve um telefone. Porque eu não posso comprar do nada. É um telefone grande. Então, comprei esse telefone aqui. E aí, é isso aí, pessoal. É isso. É nós. É nós. Olha só, não sei se está se ver bem. Mas eu vou tentar guardar a câmera aqui. E... Tipo, estou com um cúmplice aqui. Que é o meu irmão. Está aqui. Também lhe mostrei o telefone. O que você acha? Como é que vai ser a reação dela? Muito inesperável. Ah? Não sei. Eu não sei. A câmera está aqui. Eu não sei se a minha mãe vai ver. Provavelmente já vai dar conta que a câmera está isso. Porque, tipo, a câmera não fica aqui. Normalmente não fica aqui. Ela ainda não está aqui em casa. Vou esperar ela. Quando ela chegar, eu vou esperar ela chegar. E pretendo lhe colocar aqui para nós sentarmos e conversarmos um pouco. Eu e o meu irmão tivemos uma grande ideia. A ideia, a princípio, era, tipo, comprar e conversar um pouco com ela e tudo mais. Mas o meu irmão teve a ideia de estragar o telefone dela antigo. Que, por sinal, desde ontem não ligou. A ideia é a seguinte. Nós já mostramos ao pessoal que queríamos que... Falar com ela no quarto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas você teve a ideia de, tipo, estragar o telefone dela antigo. Vamos estragar o telefone dela antigo. Vamos ver a reação. Também vocês precisam rir, né? Mas é isso. É isso, meu. Estou feliz. Estou muito feliz mesmo. Sério. Minha mãe vai ficar muito feliz. Minha mãe merece. Merece não só o telefone. Papá, ninguém esqueceu de ti. Um beijo para ti. Depois é a tua vez. Vamos estragar o carro dele. Mas é isso. Olha só. Dança de planos. Unir todos os outros irmãos para ficarem a saber o que nós vamos fazer. A ideia do Ivan é, tipo, pegar esse telefone, bater no chão, estragar. Bater no chão, estragar. Vocês vão ficar aqui, portanto, vão ficar mesmo admirados. Vão falar, hein? Oi, Ivan. O que vai ser a admiração? O que vai ser com você? Oi, Ivan. Mamã vai te bater, hein? Oi, Ivan. Você não vai fazer isso. Mamã vai ficar mal. Oi, Ivan. Mamã vai te bater. Eu fico aqui. A parte é minha. Vai tirar sempre isso? Tá. Tem cheio de que? De bofatadas. Todos os dias, 20 horas. Sempre até telejornal. Todos os dias. Mamã vai te bater, mas não quer te dar. Eu quero te bater. Vai fazer que não tenha... Eu não quero te bater. Eu não quero te bater. Eu não tenho dinheiro. Alô, mamã. Eu não quero te bater. Eu não quero te bater. Alô? Eu não quero te bater. Alô, eu não quero te bater. Papá? Sim. Papá? Sim, de ligou? Sim. Papá? Sim, de ligou? Opa, mas você ficou porquê? Oi Ivanê Olá Você se desliga porquê? Você sabe se no início do mês, você vai estragar o telefone O mamãe não tem dinheiro, quem vai comprar? O mamãe, esse aqui não estraga O mamãe, o mamãe está assim Desliga aqui O que vai comprar? Mamãe, o mamãe está assim. Vou dar esse telefone porquê no chão eu não sei se eu não me ocupo me dá para encontrar eu vou dar no chão mamãe sabe que não trabalha não me fez bater a força amanhã eu não vou dar dinheiro eu vou dar para o meu chão eu não sei assim eu não sei eu não sei eu não sei Sabe de convidou? Tem que trabalhar! Pessoal, eu vim agora no quarto da minha mãe. Meu irmão atuou muito, mas muito bem. Fizemos o máximo pra minha mãe vir no quarto. Mas ela não quer vir porque tá chateada com meu irmão. Toda mãe deveria estar chateada porque meu irmão deitou o telefone dela no chão. Então, vou levar o telefone na sala porque ela não quer mais sair da sala. E é isso. Meu irmão vai me filmar e... Esse vai ser o vídeo. Champanha, 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 champanha. Trollagem, trollagem, trollagem. Tá aqui! Toma, o telefone, meu irmão. É teu! Amor, é teu! É teu, é teu! É teu, é teu, é teu vamos ver aqui, vamos ver aqui, vem, vem, vem! Vem! Vem, chefe! Vem, chefe! Vem, maman! Vem, chefe! Maman! 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 Não vai me chamar mais de filho, né? Vem, então! Vamos! Maman! Tá aqui! Trollagem! 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 Olha pra eu não lhe chamar de nada, meu Deus. Bom, e termina o vídeo comigo, vai. Muito obrigada, Deus nos abençoe. Então, queria vir terminar o vídeo aqui agora. Queria muito agradecer a você que chegou até aqui no final. Muito obrigado. Oh, sexy. Ai, meu Deus. Tipo, eu caguei, porra. Também queria agradecer a todo mundo que assiste meus vídeos e não pula nenhum anúncio. Que assiste todos os anúncios. Muito obrigado. Esse telefone é graças a vocês. Também queria vir, tipo, falar aqui. Porque eu postei nos stories daqui do YouTube. Muita gente falou. Ah, mas Nokia, Nokia. Eu não, que eu comprei principalmente esse Nokia. Porque eu vi que as qualidades são boas. Acho que é 32GB. Me deixou mais feliz. Eu tô até o vídeo agora. Me deixou mais feliz foi ver o sorriso dela. E isso é o mais importante. Obrigado por assistir até aqui. Quero mandar um abraço pro Brasil. Um abraço pra Angola. Pra Portugal. Pra Moçambique. Pra Santo Meio e Príncipe. Até amanhã. E falou. Parate pro cu.